Existe um grande clube na cidade que mora dentro do meu... Fala Nação Celeste, aqui é o Gasolina, vamos seguir o Cruzeiro no YouTube, Instagram, Twitter, valeu, tamo junto. Wesley, eu sou Lima Silva da Rádio Inconferência e da Rede Minas de Televisão. Como é que você chega nesse momento do Cruzeiro que tem o Romulo, que às vezes é escalado na lateral direita, o Zé Ivaldo, também que atuou assim no jogo contra o time do Londrina para brigar por essa posição com eles e com o Giovani Jesus que está lesionado? Ah, eu chego muito tranquilo, sei da qualidade do Romulo, sei da qualidade do Ivaldo, chego para buscar minha posição, brigar pela vaga e ter mais uma opção para o treinador e ele decidir na hora lá quem ele vai escalar. Adroaldo Leal, Rede 98, Wesley, bem-vindo ao Cruzeiro. Queria que você falasse a respeito da torcida Celeste que você tem visto aí nas redes sociais, né, a brincadeira em relação ao apelido, gasolina, enfim, a apresentação do Cruzeiro, se você leva isso no bom humor, enfim, o que você pode falar para o torcedor do Cruzeiro, o que o torcedor do Cruzeiro pode esperar de você com a camisa azul. Obrigado. Eu fui no estádio ver o jogo no Mineirão, a torcida apoiando do início ao fim e isso é muito importante para a gente dentro de campo e na minha apresentação gostei muito, foi uma apresentação maneira e tal, com o meu apelido e que eu posso dizer que a Nação Celeste pode esperar muito de mim dentro de campo porque eu vou dar meu máximo sempre para poder ajudar o Cruzeiro dentro e fora de campo. Wesley, José Pereira do Jornal O Tempo, da Rádio Super. Eu queria saber sobre a sua condição física, como é que está o seu preparo, se você já tem condições aí de fazer a sua estreia com a camisa do Cruzeiro, como é que tem sido também esses dias aí de primeiro contato com o elenco Celeste? Muito obrigado. Minha condição física está boa, eu vinha treinando já normalmente, cheguei aqui também já estava bem fisicamente porque estava treinando forte, tive o primeiro contato com o grupo, foi muito bom, treino muito intenso e estou sim pronto para estrear e agora depende só do treinador. Arão Luiz, Portal 2 Medite. Wesley, bom dia. Uma das coisas que a comissão técnica, essa comissão técnica do Cruzeiro valoriza, são jogadores que executam mais de uma função. E acompanhando o seu desenvolvimento na Europa, principalmente no Sion, dá para perceber que a versatilidade foi um dos seus pontos marcantes. Você atua em diversas posições lá na Suíça. E você acha que essa polivalência, esse aprendizado é um ingrediente a mais que você pode oferecer ao técnico pesolano ou sua preferência de atuar apenas na lateral direita? E como você encarou essa possibilidade de receber a proposta do Cruzeiro, poder voltar ao Brasil? Como que você vê essa chance de participar de um acesso, de fazer história? Muito obrigado. Ah, então, isso é muito importante para a gente que consegue jogar mais de uma posição. eu tenho essa qualidade, eu consegui jogar de ponta, de lateral lá na Suíça. Isso é muito importante para mim, mas... Claro que eu prefiro jogar de lateral, mas se o treinador quiser colocar de atacante, algo do tipo, eu também posso fazer tranquilo. E quando eu recebi a proposta do Cruzeiro, eu sentei, nem falei muito com minha mãe, já queria aceitar, porque a gente sabe também que é o Cruzeiro, a gente sabe o momento que o Cruzeiro está vivendo agora, vai ser muito importante ajudar essa equipe para subir para a Série A e fazermos história na Série B. Wesley, panciário da Itatiaia, eu queria te perguntar sobre essa parceria aí com o Lincoln, né? Pode dar certo aí, pode dar coisa boa no Cruzeiro. Vocês se conhecem do Flamengo, revelados no Flamengo, e agora estamos se encontrando na toca da Raposa, ele também começando a trajetória nele no Cruzeiro, né? Foi anunciado um pouco depois de você, mas queria que você falasse um pouco aí dessa situação e a expectativa aí de logo, logo estrear com a camisa do Cruzeiro. Valeu, Gasolina, abraço, seja bem-vindo, sucesso! Eu e o Lincoln a gente jogou junto mais de oito anos no Flamengo e na Seleção. Eu conheço muito o Lincoln, sei os movimentos que ele faz dentro da área, sei o jeito dele de jogar, então tenho certeza que vai dar muito certo dentro de campo para o Cruzeiro e que vamos ser muito felizes, não só eu como todo grupo, e o importante é sempre estar ajudando o Cruzeiro. Olá Wesley, é Paulo Galvão, do Jornais do Estado de Minas e aqui. Ainda dentro dessa pergunta do Adoro Aldo aí, sobre o apelido, como é que surgiu isso? Isso se leva numa boa, como que era? Tem apelido, não adianta apelar muito não, né? Obrigado, um abraço. Então, esse apelido surgiu quando eu jogava futsal, salão. Na época, eu tinha oito anos, aí o cara viu que eu corria muito, não parava de correr dentro de quadra, aí do nada me chamou de gasolina. Todo mundo foi me chamar de gasolina, foi me chamar de gasolina, aí pegou. E agora hoje eu levo tranquilo, para mim é de boa o meu apelido, até porque todo mundo hoje em dia também me conhece como gasolina, até minha mãe, meu pai me chama assim de gasolina, então esse apelido para mim é muito bacana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho